Saudações geotecnológicas, eu sou o professor doutor Alexandre Rosa dos Santos e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso zoneamento agroclimático no QGIS, ZAQGIS, mas antes não se esqueça de se inscrever em nosso canal Mundo da Geomática, de dar um joinha e de ativar o sininho. A aula 15 de nosso curso é intitulada Cálculo dos percentuais das classes de aptidão do zoneamento agroclimático. Nesta videoaula, aqui dentro do QGIS, vamos dar início aos procedimentos metodológicos necessários para o cálculo do percentual das classes de aptidão do nosso zoneamento agroclimático. Então, sendo assim, a primeira coisa que nós vamos fazer nessa videoaula é salvar o nosso projeto. Então, nós vamos clicar sobre a opção Projeto e, posteriormente, vamos clicar sobre a opção Salvar Como. Na caixa de diálogo Salvar Projeto, vamos clicar sobre a unidade C do nosso Windows e vamos dar um clique duplo sobre o diretório intitulado Base Underline Dados, Underline ZAQGIS, que é o nosso banco de dados. Dentro do nosso banco de dados, vamos selecionar o nosso último projeto, ZAQGIS Aula 14 e vamos trocar o número 14 por 15 na caixa de entrada nome. Então, o nosso novo projeto ficou sendo ZA Underline QGIS Underline Aula Underline 15. Então, vamos clicar sobre o botão Salvar. Ótimo! Neste momento, no canto superior esquerdo do nosso QGIS, nós temos, então, o nosso novo projeto intitulado ZAQGIS Aula 15. Então, na última videoaula do nosso curso, nós realizamos o cálculo da área em quilômetro quadrado de todas as classes de aptidão do nosso zoneamento. Nessa videoaula, nós iremos realizar o cálculo do percentual das áreas de aptidão. Então, sendo assim, nós vamos clicar com o botão direito do mouse sobre Zone Café Conilon. Sobre essa camada Zone Café Conilon é essa. Na janelinha de menu rápido, vamos clicar sobre a opção Abrir Tabela de Atributos. Ótimo! Em nossa tabela de atributos, nós iremos, neste momento, criar um campo chamado percentual. Tudo bem? Percentual. Então, nós vamos entrar em estado de adição. Só que, antes de criarmos esse campo intitulado percentual, nós precisamos saber qual o somatório de todas as áreas, ou seja, das áreas totais de aptidão, incluindo também as áreas impróprias aqui para o estado do Espírito Santo. Qual será a soma de todas essas áreas? Combinado? Então, eu vou trazer um pouquinho essa tabela de atributos aqui para baixo, aqui assim, vou deixá-la guardadinha aqui embaixo. Então, na barra de ferramentas do nosso QGIS, intitulada Atributos, nós vamos clicar sobre essa ferramenta intitulada aqui, somatório, que é mostrar resumo estatístico, que é esse somatório aqui, esse símbolo de somatório. Então, vamos clicar sobre essa ferramenta. Ótimo. Então, na caixa de diálogo Estatísticas, nós vamos selecionar a camada a qual eu quero conhecer a estatística, que vai ser qual camada? Vai ser ZOM, CAFÉ, CONILON, ES. Então, nós vamos selecionar ZOM, CAFÉ, CONILON, ES, neste drop-down. Então, em ZOM, CAFÉ, CONILON, ES, neste drop-down abaixo, nós vamos selecionar qual é o campo a qual eu quero conhecer as estatísticas, que vai ser quem? O campo área em quilômetro quadrado. Ótimo. Então, sendo assim, eu tenho o quê? Eu tenho a contagem de linhas, que são nove, eu tenho o somatório, a média, a mediana, desvio padrão, mínimo, máximo, intervalo, eu tenho todas as características estatísticas aqui. Mas o que me interessa é a soma, que é o somatório. Então, eu vou selecionar a soma, que é o somatório, que deu 46.037, e vou dar CTRL-C no teclado. CTRL-C. Então, neste momento, este número foi copiado e encontra-se na área de transferência aqui do Windows. Combinado? Então, sendo assim, eu vou voltar para a minha tabelinha. Combinado? Porque ela está aqui, na parte inferior. Ótimo. Eu voltei para a minha tabelinha e na minha tabelinha, o que eu vou fazer, então? Tá bom? Inclusive, eu posso diminuir essa outra aqui atrás, vou voltar para a minha tabelinha. Ótimo. Eu estou no canto inferior direito aí da tela. Então, sendo assim, em nossa tabela de atributos, eu irei criar agora um novo campo. Combinado? Chamado percentual. Então, eu vou criar o campo e já vou realizar o cálculo. Tudo de uma única só vez. Então, como eu estou em estado de... Vou entrar em estado de edição aqui agora, eu vou clicar sobre esse lapizinho para alternar para o modo de edição. Então, eu vou clicar sobre o lapizinho. Então, eu entrei em estado de edição. Quando eu entrei em estado de edição, nós vamos clicar sobre essa ferramenta aqui, que é justamente abrir calculadora de campo. Que é essa ferramenta aqui. Então, na minha calculadora de campo, eu vou criar um novo campo. E qual vai ser o nome do novo campo? Percentual, com P maiúsculo. Então, percentual. Ótimo. Percentual. Tipo do novo campo. Tem que tomar cuidado aqui. Vai ser o quê? Número decimal real. Combinado? Então, você vai selecionar o número decimal real. Ótimo. Você pode deixar o comprimento de 10 e a precisão de 3. Então, sendo assim, você quer fazer um cálculo de percentual em relação ao campo área. Como que eu vou saber o percentual das classes de aptidão? Basta eu multiplicar o campo área em quilômetro quadrado vezes 100 e dividir pelo total. Aí você tem o percentual. Então, você vai vir aqui, onde você tem linhas, né? As suas linhas e o número de linhas. Você vai vir aqui e vai selecionar o quê? Campos, campo e valores. Então, você vai expandir essa opção aqui. Qual é o campo que você quer realizar o cálculo percentual? É o campo área. Então, área, underline, km², que é quilômetro quadrado. Então, vamos dar um clique duplo sobre este campo aqui. Ótimo. Então, você vai multiplicar esta área em quilômetro quadrado. Então, você vai clicar nessa, no asterisco, vezes quem? Você vai vir no teclado e vai digitalizar 100 no seu teclado, 100. E vai clicar sobre a barrinha uma vez. E vai agora dar Ctrl V. Você lembra que você copiou o somatório de todas as áreas de aptidão do estado? Não estava na área de transferência do Windows? Então, você vai dar Ctrl V no teclado. Ctrl V. Então, ficou o quê? O campo área, vezes 100, dividido pela área total que você foi lá na estatística e pegou. Aí, você vai descobrir o percentual de áreas de aptidão para o estado do Espírito Santo, para o seu zoneamento. Combinado? Então, vamos clicar sobre o botão OK aqui. Ótimo. Quando eu cliquei sobre o botão OK, felizmente, ele me deu a área em percentual de todas as classes de aptidão, incluindo também as áreas impróprias aqui para o estado. Olha que coisa fantástica. Fantástico. Então, nós vamos clicar agora sobre o lapizinho, que é a primeira ferramenta de edição, para que a gente possa salvar a edição. Então, vamos clicar agora sobre o botão salvar para efetivamente salvarmos a edição. Neste momento, as nossas classes percentuais, ou seja, de aptidão, ou seja, realizamos o cálculo em percentual, tudo bem? Das nossas classes de aptidão. Então, sendo assim, vamos verificar se o percentual, ou seja, se a soma total, essa soma total dos nossos percentuais tem que dar 100%. Combinado? Como eu já salvei a edição, eu posso fechar essa tabela, inclusive. Vamos fechar a tabela de atributos. E vamos vir aqui, aproveitar que a gente já está com a nossa estatística aberta aqui. Eu vou aproveitar que ela já está aberta. Vamos selecionar aqui quem? Em vez de área em quilômetros quadrados, vamos selecionar aqui quem? Vamos selecionar percentual. Ótimo. Quando eu selecionei percentual, observe que a minha soma, é porque deu 3 casos, mas deu praticamente 100%, né? Porque a soma tem que dar 100%. Então, deu 99,999. Ou seja, ficou perfeita. Então, a soma de todas as áreas aqui para o estado, porque se eu for arredondar aqui, vai dar 100%. Então, deu 100%. Então, foi um sucesso o cálculo dos percentuais. Então, vamos fechar aqui essa caixa de diálogo estatísticas. Combinado? E vamos agora salvar o nosso projeto. Clicando na terceira ferramenta da esquerda para a direita, que é salvar o projeto. Então, sendo assim, na próxima videoaula do nosso curso, observe que nós estamos com o nosso zoneamento praticamente pronto. Só falta a gente fazer a legenda e o layout, para que a gente possa encerrar o nosso curso. Tudo bem? Então, como eu não poderia deixar de passar, nessa videoaula e nas demais, eu vou bater aquelas famosas três palmas para você. Então, vamos lá. Uma, duas, três. E com muito carinho, o professor Alexandre Rosa quer lhe parabenizar por você estar estimulando suas habilidades e competências parâmetro MEC de ensino. Realmente, você está se tornando um ótimo usuário de geotecnologias, ciência dos meios aplicados aos dados espaciais. E caso você ainda não tenha se inscrito em nosso canal, Mundo da Geomática, se inscreva em nosso canal e venha fazer parte da nossa amada família Mundo da Geomática, que já tem milhares de inscritos. E, sendo assim, eu lhe aguardo na próxima videoaula do nosso curso, Zoneamento Agroclimático no QGIS. Z-A-Q-G-IS. É com muito carinho, entusiasmo e satisfação que lhe agradeço pela interpretação da aula. Mas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Mundo da Geomática, de dar um joinha e de ativar o sininho. E lhe aguardo na próxima videoaula de nosso curso, Zoneamento Agroclimático no QGIS.